Olá pessoal, tudo bem? Dia 20 de fevereiro é marcado como dia nacional de combate às drogas e ao alcoolismo. A data é uma oportunidade para saber sobre os perigos do consumo excessivo de álcool e do uso de drogas. Cuidar da mente e da espiritualidade é importante na luta contra a dependência química. Sabe a mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. No próximo dia 29, encerra o prazo para as empresas entregar o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios do primeiro semestre de 2024 no portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego. O documento é obrigatório para organizações que tenham a partir de 100 funcionários. Sabe a mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. E está de volta a primeira edição de 2024 da Semana do Cinema, que acontece entre 22 e 28 de fevereiro, com ingressos promocionais por apenas 12 reais. Uma ótima oportunidade para quem estava adiando aquela visita ao cinema e agora pode aproveitar para assistir aos filmes que estão em cartaz, incluindo os lançamentos mais aguardados. Sabe a mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. E você já sabe, siga nossas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Um beijo e até qualquer hora! Tchau!